Bom dia, boa madrugada, graça e paz em Jesus Cristo. Vamos meditar nessa palavra aqui, 2 Cronica 7, 31, 22. Vamos? Amigos, irmão, nós estamos aqui numa campanha que nós estamos fazendo diariamente, todos os dias, todas as madrugadas, não importa a hora que você está vendo. Só te peço que desde já, se você entrou agora, você se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se possível, vamos acompanhar até o final. Amém? E diz assim, 2 Cronica 7, 31, 22. Então, o Senhor está dizendo que isso só depende de nós. No versículo 14, tá? Tem essa passagem, 2 Cronica. Amém? Então, vamos sempre lembrar que Ele está sempre pronto a nos salvar, a nos libertar, a nos ajudar. Que depende de mim e de você aí do outro lado. Muitas vezes a gente não está buscando, não está fazendo conforme a vontade dEle. E é que também diz assim, em A Bíblia da Mulher. Que é orar? Que é orar? Na sua última definição. A oração é a incumbência que Deus lhe deu. Orar na intimidade do quarto, no templo, orar no espírito, orar em voz alta, orar em agradecimento. Não importa, você de repente quer orar porque você quer agradecer sobre a vida de alguém ou sobre alguma coisa que você ganhou. Olha, é o importante, é a oração. Ou seja, em clamor, orar para não dar lugar à tentação. Isso é muito importante, essas orações, tá? Orar com fé, acima de tudo. Porque se você fizer todas essas orações e não tiver fé, nenhuma delas serão válidas. Então, sempre na oração devemos, primeiramente, buscar o Espírito Santo de Deus, né? E muita fé. Porque ali, tudo será realizado, será entregue ao nosso Senhor. Na certeza de que Deus nos ouve, então nós devemos ter fé. Devemos ir buscar. Orar pelo maravilhoso prazer de estar na presença de Deus. Olha só que maravilha. Você orar só, simplesmente, por estar na presença de Deus. Agradecer, Senhor. Obrigado por mais um dia. Estou aqui, estou vivo, estou na Tua presença. Aleluia, glória a Deus. Venha sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu lar. Olhe por todos nós. Dê o livramento que a gente necessita. Que tem muitos agora precisando de Ti, precisando desse socorro que vem do céu. E que não está clamando, que não está orando. Mas não está faltando nada. Está faltando fé. Buscar, lembrar. Amém? Então, você se coloque diante do Senhor com fé e faça as suas orações. Sempre em voz alta, em calado, em clamor, do jeito que você quiser. Mas ore, busque no Senhor que você achará todas as coisas. A gente não ora pra se aparecer. A gente ora para o Senhor, para o Espírito Santo de Deus. É para Ele que a gente ora. Amém? E a gente deixa aqui no gravado. Por quê? Porque a gente interage com os amigos, com os inscritos de canal. Essa oração, eu sempre deixo ela para todos os meus inscritos. E aqueles que não são inscritos, que estão vendo ela agora pela primeira vez. Eu peço, vocês inscritos também, venham. Vamos participar. Não é isso? Está lá no meu canal, está lá. Orações sem cessar. Mas eu faço outros trabalhos aqui na plataforma. Mas eu jamais vou parar de deixar a oração. Porque é oração sem cessar. É o nome do meu canal. Então eu oro a Deus por tudo. E tudo eu dou graça. Eu agradeço. Porque até hoje Ele tem me sustentado, Ele me sustentou e continuará me sustentando. Aleluia, glória a Deus, tá? Permaneça na presença e continue orando. E vamos continuar. Pelo maravilhoso prazer de estar na presença de Deus. É por isso que eu oro. Aprender sobre a oração é tema, é essencial na sua vida também. Não procure tempo para orar, mas ore em todo o tempo. Em lugar. Aleluia, glória a Deus. 1 Timóteo 2,8. De madrugada, como Jesus gostava de fazer, meditando em sua palavra. Quando Deus fala com você, também no livro de Salmo 119, que Deus fala com você, tá? Muitas vezes você não parou pra se tocar ainda, não sentiu. Mas é Deus que tá falando com você. Lê lá o livro de Salmo 119, que você vai entender, tá? Não orar como hipócrita, não. Pois Deus conhece você perfeitamente. Não desista de orar por filhos, netos, casamentos, líderes, pela Seara, tá? Quer dizer, seus mantimentos, sua casa, por tudo. São poucos, sem feiros. São poucos, sem feiros. Orar pelo que parece ser do seu domínio, e não apenas por milagre. Porque tem gente que só ora por milagre. Não. A gente nunca deve orar, quando tá tudo lá desabando, eu preciso de um milagre, eu vou orar agora. Não tô dizendo pra que você não ore. Ore, mas você tem que orar. É sem cessar, igual eu falei. Você tem que continuar no espírito de oração. Você tem que ter um relacionamento com Deus, é diariamente. É todos os dias, é todas as horas, é em pensamento, é clamando, é calado, é do jeito que você puder, você tem que estar orando. É orar, buscar no Senhor, viver a sua vida, trabalhar, fazer suas coisas, seu dia a dia, normal, mas nunca esquecer das orações que são levadas ao Pai, a Deus. Porque Ele nos conhece perfeitamente, igual diz aqui. Deus sabe de todas as coisas. Não precisa você ir buscar o milagre. Se você já está orando, se você já está trabalhando todos os dias ali, o Senhor já está aí. Ele já está vendo o qual é, sabe? O carro que tá apertando, que tá doendo no seu sapato ali agora, no seu pé, a maneira de dizer. Porque o Senhor tá sondando, Ele continua com você. Todos os dias e todas as madrugadas, não tem hora. Teus olhos são voltados para a terra. E são voltados para nós que somos as meninas dos olhos de Deus. Quando eu digo para nós, é um todo. Todos nós que estamos aqui na terra. Então, não devemos de orar, não devemos de clamar, de deixar de clamar, não devemos de buscar. A palavra do Senhor. Clame, ore, chame, busque a presença dEle, que Ele sempre estará comigo, com você e com todos aqueles que você ama, que você busca e que você quer que Ele esteja. Mas nunca espere a hora, só na hora do milagre. Sim, na hora do milagre também é bom, agradecer, né? Por aquilo que você já vem fazendo, trabalhando há anos e anos, há tempo e tempo. E o milagre chegou hoje. Aí você vai se colocar no seu oculto de joelho e você vai agradecer. Você vai falar com o Pai. Ele atendeu. Você recebeu aquele milagre. Você vai se colocar na presença e vai falar com Ele, sim, sinceramente. Você vai chegar de filho para Pai e vai falar. Pai, é isso, 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 isso. Estou aqui agradecendo. Mas nunca ore só atrás de milagre, só atrás de bênçãos. Ore por orar, porque você tem que orar. Você tem essa necessidade de orar. Eu tenho essa necessidade de orar. Então, vamos orar. Vamos orar que Deus responde. Ele escuta o seu clamor de madrugada, no cativeiro, aonde quer que você esteja. O Senhor, Ele está agora, nesse exato momento, Ele está fazendo presença real aqui. Ele está ouvindo as nossas orações. A hora que você for ver, que você parar, que você sentar, que você for ouvir de toda a sua intimidade com Deus, não comigo, com Deus, você vai falar com Ele. Eu estou daqui falando, mas você está aí de outro lado, no seu pensamento, falando o que você quer, ou abrindo a sua boca e clamando ao Senhor e falando aquilo que está ocorrendo em sua vida, aquilo que você está necessitando agora, nesse momento que Ele está entrando com essa providência, com essa cura, com essa bênção. Então, a gente nunca pode esperar. Não espere. Comece já. Comece ontem. Porque o amanhã não existe, então comece ontem. O ontem já passou, mas comece. Lembre-se do dia de ontem. Aquilo que te aconteceu ontem, que te feriu ontem, que te magoou ontem, que te chateou ontem. Ora sobre aquilo, fale com o Senhor e vai daqui agora adiante, segue adiante. Segue adiante. Sempre seguindo o Senhor Jesus Cristo. É só isso que eu venho aqui todas as madrugadas, que eu deixo no gravado aqui, que eu entro já no Espírito de oração aqui com vocês, para trazer essas palavras que o Senhor me dá essa sabedoria, e que Ele me dá esse certo entendimento e que muitos vêm buscar aqui durante a madrugada. Olha, eu sou muito grata a Deus. Eu sou muito grata, Pai. Ô Senhor Espírito Santo, eu sou feliz. Eu sou feliz. Tá? Eu agradeço de coração. De coração eu agradeço. Muitas pessoas reclamam. Ah, porque é canal de oração, eu não tenho... Vai lá, tem oito pessoas, tem dez pessoas. Não. Não. Canal de oração é canal de bênção. Se a oração é sincera, é elevada aos céus... Perdão. Se é elevada aos céus, é por causa da máscara e do Senhor tratando do dente, isso aqui me dá alergia. É elevada aos céus, o Senhor, Ele entra com sua providência, Ele faz ali as suas maravilhas. Então, você pode observar a oração sem cessar. Onde tem bastante like que as pessoas deixam. Eu agradeço a todos vocês que deixaram seu like aí, que estarão deixando os likes. Eu agradeço por ter aí entre vocês 40, 45, 60, 70 pessoas. Sempre que eu vou olhando nos gravados lá, só tá aumentando, só vai subindo. Por quê? Porque muitas vezes o horário que ela entra no ar, não é um horário que o público está todo acordado. Muitos estão trabalhando, é durante a semana. Não é isso? Aí, quando chega em casa, passa a mão do seu aparelho e vai lá e vai ver, ou vai para o seu PC, ou vai para o seu notebook. Gente, eu tenho que abaixar por causa da alergia que dá. Aí, eles vão lá ver e faz a sua oração. Ali, acompanhando e deixando ali. Então, isso, para mim, é muito importante. É importante demais. Eu só agradeço a Deus, tá? E, cada dia mais, mais pessoas estão se chegando para o nosso grupo de orações. Amém? Então, vamos continuar aqui, que eu nem vi onde eu parei, irmão. Nem vi. É, mas eu estava aqui. Se eu tapar o nariz, eu tenho que te dar essa alergia. Aprender a orar é especial para a vida na palavra de Deus. É, em Salmo 119. É, não orar como um hipócrita. Pois Deus conhece você perfeitamente, é verdade. Não desista, porque são poucos que você fez. Ore pelo que parece ser do seu domínio. E não apenas por milagres. O que Deus pode fazer? Oração, intimidade e comunhão com alguém que conhecemos. Só Jesus nos leva a Deus. Pelo que o conhecimento e tenhamos relacionamento eterno com ele. Aleluia! Nós temos que ter o conhecimento eterno com o nosso Senhor Deus. Oração, intimidade e comunhão com o nosso Senhor Deus. Agora, nesse exato momento, se você fizer isso, ele é o seu Salvador. Ore sem nunca desfalecer. No livro de Lucas 18, no versículo 1. Ore e ore de verdade. Amém? Então, continuem orando. Entenda que o Senhor, Deus, Jesus, ele é o nosso Salvador. Não adianta querer dizer que não é, porque é. Nós sabemos isso. Né? Então, vamos buscar, vamos orar, vamos clamar e vamos exaltar sempre esse santo dos santos que fez os céus e a terra e que está entre nós, que se encontra sempre pedindo. Ore mais, busque mais, chame mais, não importa. Cânico. Não coloca dificuldade para dizer que você não pode orar. Não coloque dificuldade. Porque se você colocar as coisas, vão realmente se tornar difíceis. Vão. Vão se tornar difíceis. Ai, irmão, mas o que você está deixando? Você está deixando gravado? Não, eu não estou deixando gravado. É todos os dias de madrugada eu tenho orações. Todos os dias. Certo? Mas como eu tenho, eu tenho, vê se me entenda. Eu tenho um público fiel que me procura nas orações. E que eu sei que eles buscam a palavra do Senhor Jesus Cristo. A quem eu sigo, o Nazareno? É, né? Eu sigo Jesus e eles também. Todos vocês aí do outro lado. Então eu faço o quê? Eu deixo. Eu deixo gravado. Não me importa. Eu sei que na hora que eles entrarem, que forem me procurar, vai ouvir a palavra do Senhor aí e vai estar aí comigo. E com a presença do Espírito Santo, que é o principal, né? Não sou eu. A presença aqui é dele. É real. Aí do outro lado com vocês é a presença do Espírito Santo. E quando chega um que entra nessa oração, ele já sai. Quem está aí do outro lado. Ele já começa a te sondar. Ele já começa a te lapidar. Ele já começa a fazer de você, tá? Um verdadeiro adorador. Aquele que ele ama. E muitos e muitos e muitos e muitos que entram aí já vêm trazendo a palavra consigo. É. Ele fica muito feliz. Mas muito feliz mesmo. Sabe por quê? Porque a maior parte de vocês são adoradores de Cristo. Então, eu consigo reunir todas essas maravilhas, essas pessoas maravilhosas que ele criou, que ele colocou aqui entre nós, aqui na Terra, para adorá-lo. E você não sabe, tão grande é a alegria de Deus Pai Todo-Poderoso para conosco. Estamos aqui agora. Orando e levando o idem e espalhando, levando essa oração para mais pessoas que estão necessitadas. É isso aí, irmão. Mais pessoas que estão necessitadas de orações. E nós estamos fazendo a nossa parte. Levando o idem do Senhor Deus, nosso Pai, que está aí no céu, agradando ao Senhor. É tudo que nós devemos fazer aqui na Terra. Pela minha casa, pela sua casa, pela minha família, pela sua família. Pelo nosso bairro, pelo nosso país, pelos nossos vizinhos, por tudo. Buscarem o Senhor. Se eles não buscam, busquem. Lá no livro de Tiago, fala que a oração de um justo salvou a terra ali, onde eles viviam. Se tem um orando, o Senhor está ali presente. Então vamos orar, vamos clavar. Não vamos comercializar a palavra do Senhor. Não custa nada. Só nos resta abrir a boca e clavar, expressar. Não vamos deixar que nada venha nos atrapalhar dessa presença, desse ser maravilhoso, tá? Dessa intimidade que nós temos aqui na Terra, com o Espírito Santo de Deus, que Ele subiu para as alturas da glória, mas deixou conosco o Seu Consolador. Então vamos amar e vamos sempre dizer, aleluia, Pai. Aleluia. Estamos aqui felizes da vida por terem Ti, tá? Toda a honra, toda a glória é para Ti. Damos. Aleluia. Aleluia. Que Teu nome está sendo exaltado aqui na Terra. Como diz lá em Segunda, eu falei Primeira, né? Segunda Crônicas. Segunda Crônicas, tá? Sete, o onze, até o vinte e dois, irmãos. Segunda Crônicas, tá? É isso aí. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, olha que maravilha, e se afastar dos seus maus caminhos. Dos céus, lá dos céus, dos céus, eu ouvirei e perdoarei, aleluia, e perdoarei seu pecado, e curarei a terra. No versículo 14. Você quer mais? No versículo 14, tá dizendo. Onde não vai haver mais dor, não vai haver mais fome, não vai haver mais tristeza, que todos nós já somos livres, que esse preço já foi dado, né? Então, vamos levar sempre essas palavras, porque por onde quer que você passe, fala, olha, lembre-se lá do Segunda Crônica 7, e espalha essa palavra, essa mensagem aí, olha, do 31 ao 22. O Senhor vem dizendo, pra você se humilhar, tá? E lembrar que se confessar a Ele, que Ele vai voltar, Ele curará a terra lá do céu, Ele perdoará nossos pecados, Ele curará nossos erros, as nossas falhas, que não são poucas, são muitas aqui na terra, Mas o Senhor está nos dando um livramento dia após dias, dias após dias. O Senhor tem estado conosco. E nós estamos na presença dEle, buscando, exaltando e clamando a esse santo nome, a esse santo, 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 que está no céu, ao lado de Deus Pai. Para nos proteger, nos guardar, levar a nossa oração. Assim, a gente agradece ao Senhor todos os dias, toda madrugada, toda manhã, toda tarde, e toda hora que alguém está vendo e tocando aí nessa oração aí, entrando nessa palavra aí. A gente está sabendo. Se você tem seu problema aí agora, comece a orar, comece a aclamar agora. Chame o Espírito Santo de Deus agora, que Ele estará entrando com tua providência eterna e de Pai, de amor, simplesmente para curar e para agradecer a tuas orações. É, a tuas orações, Ele também agradece, o Deus é muito grato, Ele é humilde, Ele se humilha. Ele sabe quem é você, Ele sabe quem sou eu. Então, vamos fazer, mas vamos fazer com amor, vamos fazer sabendo que estamos na presença do santo, do santo, e que Ele tudo pode, e quando a gente se encontra na presença do santo, do santo, tudo é maravilhoso, irmão. Tudo muda, tudo fica diferente, nada é como era antes. A nossa vida se transforma, somos mudados, lapidados, tá? Por esse ser maravilhoso, digníssimo, exaltado, reclamado e adorado aqui na Terra. Adorado e exaltado aqui na Terra, não só hoje, mas sempre, sempre. Então, nós não nos cansamos e sempre agradecemos. Amém, Pai!